Às vezes a gente nem imagina que um bichinho desses existe. É verdade. Mas eles existem sim. Sabe onde? Onde? No planeta inseto! São vários insetos fantásticos e incríveis que a gente pode até encostar em alguns. Nossa, a gente pode segurar um bicho pau? Isso mesmo. E a entrada é de graça. A gente pode ir e todos vocês que estão assistindo a gente também. Nossa, eu já tô até imaginando que eu lá no planeta inseto segurando um bicho pau feio dele de perto. Será que eu vou saber se é um bicho ou se é um graveto? Ah, eu vou ter que descobrir. Então vamos lá, graveto! Graveto! Ah, eu acho que ele já foi! Graveto!